Programa Fala Cidade Urgente. Oferecimento. Aquapark Serra Verde, o melhor clube de UBAR. UBAR Connect, internet de qualidade que não te deixa na mão. UBAR Shopping Informática, acessórios, equipamentos, manutenção e serviços em gerais. Santa Isabel Saúde, o melhor plano para a sua saúde. Transporte Camilo dos Santos, segurança em primeiro lugar. UBAR, autoescola UBAR, onde você tira sua carteira e aprende a dirigir. Muito bem, minha gente, estamos chegando para mais um Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. O nosso muito obrigado a você, onde você estiver nos assistindo, muito obrigado. E vamos ao vivo a partir de agora com os destaques desta quarta-feira. Um acidente na Serra de São Geraldo aconteceu agora na manhã desta quarta-feira e você acompanha na tela. Este veículo, este veículo na tela, um motorista de 38, 39 anos, 39 anos, da cidade de Pato Branco, no Paraná. Felizmente, não sofreu nenhuma escoriação grave. Já o seu ajudante, um homem de 38 anos, foi encaminhado ao hospital. Fratura no braço. Com a carga que estava perdida, aguardo o guincho caído no local. Em conversa com o motorista, a reportagem da Rádio Montanhesa conseguiu colher o seguinte. Foi informada que a carga teria destino para a cidade de Ubar. Segundo informações, esta carga viria para a cidade de Ubar. A pista encontra-se liberada nos dois sentidos, na BR-120, altura da cidade de São Geraldo, onde, há algumas horas, aconteceu este acidente envolvendo este caminhão que transportava laticínios, a carga de laticínios. E segundo a reportagem da Rádio Montanhesa, e segundo ele teria conversado com o motorista, que disse que esta carga viria para a cidade de Ubar. Minha gente, está circulando nas redes sociais, e nós recebemos também este vídeo, recebemos na noite desta terça-feira, um vídeo, onde uma espectadora, via WhatsApp, mandou para a gente este vídeo, a Milene Amorim. Milene Amorim, ela estava levando o seu filho também a um posto de saúde, um posto de saúde da família, o PSF, no bairro Ponte Preta, e ela traz uma informação, traz uma denúncia, melhor dizendo, uma denúncia que merece e vale a pena ser investigada pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal da cidade de Ubar. E também a secretária de Saúde, a senhora Dulcinea Tinassi, deveria, eu até acho que a doutora, doutora não, ela não é doutora, até acho que a secretária deveria passar a visitar mais e de surpresa os PSFs da cidade. Deveria sim, deveria. Deveria porque são muitas as reclamações. Eu já disse aqui várias vezes, várias vezes, que a saúde de Ubar está um caos, que os postos de saúde, olha, não venham atendendo a população como deveria. Atendentes de postos de saúde, com má vontade, fazem, você percebe que fazem por obrigação, principalmente aquelas que são funcionárias efetivas. O efetivo é mais complicado ainda, porque ele acha o seguinte, é efetivo, nunca vai ser mandado embora. Aí pode pisar no coitadinho, pode pisar no macho fraquinho, não pode ser por aí. Tratamento tem que ser igual para todo mundo. O tratamento tem que ser igual para todo mundo. Então, eu não concordo com esse tipo de coisa. A denúncia diz que, está nas redes sociais aí, diz que existem alguns postos de saúde, alguns postos nos PSFs, onde o horário vai até 17 horas, mas chega em 16 horas, elas estão doidas para ir embora. Eu não sei se isso é verdade. Isso aí é quem tem que apurar. Isso é a comissão de saúde da Câmara. Agora, a Dulcinea poderia, poderia passar a visitar esses postos de saúde. Passar a visitar esses postos de saúde. Tem como colocar na tela aí, deixa o vídeo aí na tela também? Passa a visitar os postos de saúde, do PSF, todos os PSF, todos os PSF, porque são reclamações que chegam diariamente. A região que está aí, nesse vídeo, é a região da Ponte Preta. A região do vereador, que é lido do governo da Câmara. Que é lido do governo da Câmara. Então, deveria olhar, como ele pegou e saiu, foi olhar na primavera, deveria olhar também lá da Ponte Preta. E outros postos de saúde, e outros PSFs, e olhar com carinho a saúde. Essa é a verdade. Está aqui na tela, aqui, ó. Está aqui. O vídeo. Você está acompanhando na tela conosco, esse vídeo. Onde esse doutor, um pediatra, segundo o vídeo, eu não quero ser leviano aqui, nas minhas falas. Não quero ser leviano em minhas falas. Eu acho que tem que apurar. Merece uma apuração. Merece uma apuração, se realmente, esse doutor, segundo aí, a nota da Prefeitura, através da assessora de comunicação da Prefeitura, a Ana Carolina Fernandes, ela enviou uma nota, está assinada pela Prefeitura, dizendo que este doutor havia pedido para poder sair. Não queria mais fazer atendimento por razões pessoais. A população, a população diz o contrário. Diz que ele é super atencioso, ele examina as crianças, ele tem o maior carinho em atender as pessoas. Então, a consulta dele demora. A consulta dele demora. Dez, quinze, vinte, meia hora, uma hora. Ou seja, é um médico que não tem pressa para poder atender bem a população. Realmente, deveria ser assim. Por que a gente vê aí, minha gente, existe postos em que muitos médicos, nem para a sua cara, olha. Nós temos vários relatos onde muitos médicos, está ali, você chega, o que você tem? Ah, doutor, estou com dor de barriga, está com dor de barriga? Está, perfeitamente, está. Você tem pressão alta? Quer dizer, o cara não quer nem saber, o cara quer só escrever ali, está aqui, Toma, toma um remedinho aqui. Não são todos, não quero generalizar. Mas, existe casos, relatos, que vem acontecendo isso em PSF, onde os médicos querem, o negócio é, trabalhar por produção e quanto mais rápido, melhor. Segundo a denúncia, esse médico tem todo um atendimento. Ele é vagaroso, ele gosta de ouvir as pessoas. Então, a população é apaixonada com esse médico, com o atendimento dele. E, o que foi para lá, o que está indo, é um médico que, segundo o vídeo, o médico nem olha para a criança, é rápido no atendimento. Põe o vídeo, põe a denúncia no ar, por gentileza, põe a denúncia no ar, por gentileza. Você vai acompanhar a denúncia agora, que já está na rede social, e a prefeitura está tomando providências com relação a situação. Vou voltar nesse caso, vou voltar, põe na tela, por gentileza. Olá, boa tarde para vocês. Queria mostrar para vocês a pouca vergonha que a prefeitura está fazendo com a gente aqui do bairro Meu Sonho. Olha só, gente, o pediatra tem que atender no meio da rua, doutor Bruno Coelho. Só porque passou do horário aqui no posto, a mulher colocou ele para fora, junto com um monte de criança. Olha aqui, gente. Isso é uma pouca vergonha que a prefeitura está fazendo e está querendo tirar ele daqui para colocar um pediatra que nem põe a mão na criança. Não coloca nem a mão na criança. Atendi muito, mas não põe nem a mão na criança. Queria fazer um apelo, vou colocar aqui agora na internet, queria fazer um apelo aqui para a gente aqui embaixo. Compartilha aí, por favor. Obrigada. Ok. Essa aí, essa espectadora aí, a Milene, Milene Amorim, o nome dela, Milene Amorim. É uma denúncia, uma denúncia grave. O médico, doutor Bruno Coelho, ele até colocou o papel assim, ele parece ser muito querido pela população, onde ele se sentiu ali bem à vontade, ele não quis se levantar, não quis nada, ele estava ali, atendendo ou conversando, não sei o que ele estava fazendo. Eu acho que tem que investigar se realmente o doutor, se o Bruno Coelho, realmente ele pediu para sair, se realmente ele pediu para sair, e ver essa questão desse substituto ou substituta, que nem coloca a mão na criança. Tem que haver um exame, sim, um exame detalhado, com tempo para a coisa. Então, são muitos os questionamentos, são muitas denúncias nesse sentido, em vários postos de saúde na cidade de Ubar. A Secretaria de Saúde deveria, deveria sim, tirar um tempinho, todos os dias, todos os dias, para fazer jus ao alto salário que é pago os secretários e poder visitar esses postos de saúde. Poderia sim, visitar postos de saúde, visitar a policlínica, visitar como é que é feita a triagem, como é que é feito, como é que é feita aí a entrega de exames, porque todo final de mês chega uma quantidade de exames para poder ser repassado para a população. Não chega? Todos os meses chegam, né? Todo final de mês chega. Só que esses exames nem bem chega acabam. Acabam. Tem pessoas que estão, ó, meses esperando o exame, contando o que vai chegar, esses exames simplesmente desaparecem, acabam. Existe uma outra denúncia com relação à questão desses exames. Eu só não denunciei aqui ainda, só não denunciei aqui ainda, 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 por falta de elementos, por falta de elementos substanciais para poder fazer essa denúncia. Aliás, até acho que aqui não é o lugar de fazer a denúncia, a denúncia é no Ministério Público, é na Ouvidoria da Saúde, para que tomem providências, para saber se esses exames que chegam até os postos de saúde, se são realmente, o que chegam são realmente entregues para a população carente, para a população que está esperando esse exame. Ou se são repassados para alguém, para alguém repassar isso, fazer politicagem em cima disso, para fazer politicagem em cima de exames. Tá? Há um murmurinho, um boato que existe, existe essa situação. Há um murmurinho, tá, que existe a situação. O prefeito municipal, o prefeito, o gestor público, deveria também tomar conhecimento disso, e se isso for verdade, tanto o prefeito, tanto aí a secretária de saúde, poder verificar quem são essas pessoas, se está acontecendo algo dessa natureza, poder fazer uma investigação, e se for o caso, se for o caso, tá, colocar para fora esse servidor, colocar para fora esse contratado, seja quem for. Porque é um absurdo se isso for verdade. Então tem que analisar direitinho essa questão. Se esses exames estão chegando realmente na mão dessas pessoas que precisam. Acho que tem que se haver uma apuração nesse caso, e a secretária deveria sim visitar esse esporte de saúde, tipo assim, hora de fechar. Vai até 17 horas? Ou vai até 16 horas? Chega um pouquinho antes. Chega uma meia hora antes, vê se está tudo certo, se tem gente para ser atendido ainda. Porque, gente, encerra-se 17 horas. Então, se tiver lá gente lá 16,50, tem que ser atendido. Mas parece que é feito um processo, parece, olha a minha palavra, é feito um processo que a partir de tal hora já não, agora já está na hora de fechar, só pode até aqui só. Espera aí, me ajuda aí, não pode ser assim. Não pode ser assim. O BAPA precisa também de um sistema de atendimento de saúde, tá, melhor nos hospitais, bancado pela prefeitura. Ah, já é feito isso. Mas precisa mais. A população está carente de saúde, carente de emergência. Uma outra situação, final de semana em hospitais, você não consegue pediatras, aliás, não consegue pediatras para trabalhar em hospital, até porque a tabela SUS é uma vergonha, a tabela SUS. É uma vergonha. Então, o médico não quer. São poucos que aceitam, pouquíssimos que aceitam. E esses poucos já estão encaixados em outros lugares. Então, a prefeitura deveria sim, deveria sim ter nos finais de semana um pronto atendimento igual tinha. Eu vou relembrar um caso aqui, igual já teve já na Policrino, tinha ali uns finais de semana, ficava ali um pronto atendimento no final de semana numa gestão municipal que eu não vou citar o nome aqui, mas já teve. Paga-se bem o funcionário, paga-se bem o profissional, paga-se bem o médico, paga-se bem esse pessoal, porque com certeza pagando-se bem vai encontrar o profissional certo. Paga-se bem. Quanto que é? Ah, é oito mil por mês. Paga-se oito mil por mês, porque dinheiro para a saúde vem. E a prefeitura de UBA está com dinheiro. Porque a prefeitura que não faz obra tem que ter dinheiro. então, peraí, pega o dinheiro que vem para a saúde, que tem que ser gasto na saúde, gasta-se na saúde, mas gasta-se para a população ver. Olha, nós temos pediatra, temos não sei mais o que, tem ginecologia, tem o que ser, está aqui, vai ficar em 30 mil reais por mês esses profissionais. Paga-se isso. Porque quem paga é a população, é através dos impostos que nós pagamos e são altíssimos esses impostos. Então, deveria ter. Já ajuda o São Vicente, ajuda o São Isabel, cria-se um outro atendimento, final de semana, porque quem tem, quem tem, quem está com doença, quem está doente, quem adoece, precisa ser atendido rápido. Teve casos esse final de semana onde a menina ficou horas e horas para ser atendida. É culpa do hospital São Isabel? Não sei se é culpa. eu sei que é o único que recebe em toda a região baixa no São Isabel. Nós temos um hospital que atende a região toda e não consegue profissionais para poder estar atendendo a demanda. É difícil. Então, a prefeitura já passou da hora de ver essa situação. Já passou da hora. Já passou da hora. Então, secretária, a senhora deveria, deveria. Não é conselho que eu estou dando, não. É uma sugestão para que a sua gestão seja uma gestão decente, uma gestão realmente valorizada. Visitar os postos de saúde, saber quem são as pessoas, se atendem bem. Agora, não é perguntar a chefe dos postos de saúde, não. É perguntar, sabe quem? A quem está na fila ali, aquele povo da fila. E aí, como vai? Tudo bem? Bom dia ou boa tarde? A senhora está sendo bem atendida aqui? Hein? A senhora está sendo bem atendida? A senhora tem alguma reclamação para fazer? Hein? A senhora tem? É assim que a gente faz para saber se o atendimento está bom? É assim que a gente faz. Não é receber uma queixa, uma denúncia dessa, e aí chama a chefe, ô chefe, é, nós recebemos a denúncia que acontece. Não, senhora, não está acontecendo isso, não. Não. Isso aí é mentira. Então, tá bom. agora eu vou perguntar para as pessoas. Olha, e aí, o que está acontecendo? Mas a chefe falou que é mentira. Mentira? Não, está acontecendo sim. E não é o caso de um posto de saúde, não, são vários. Eu acho que tinha que fazer isso. E não é mandar ninguém, não. É o secretário que tinha que ir. Tinha que ir. Tira uma hora por dia. Eu vou visitar três postos de saúde hoje. ou no tal. E aí, tudo bom? Como vai? Bom dia, bom dia. Como vai? Oi, tudo bem? Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom? O atendimento de vocês aí, como é que está? Porque se eu fosse prefeito, se eu fosse um secretário, eu faria isso. O prefeito faz isso? Tá aí, o prefeito, o doutor Hércio, faz isso? Doutor, eu só podia ir visitar também. Não é? Saber se o povo está satisfeito, se está bem atendido. E aí, eu estou aqui para poder saber de vocês. Vocês que pagam o meu salário. vocês estão sendo bem atendidos? Eu tenho certeza que o povo vai dizer, olha, tá uma... Aquilo que você pensou e que eu não posso falar aqui. Essa é a verdade. Tá desse jeito. Tá desse jeito a coisa. Né? Esperamos que algo possa ser feito para essa população carente, que necessita. esperamos que algo seja feito, que a população que merece todo o tratamento do carinho seja assistida, atendida pela prefeitura, pelo gestor, pela secretária de saúde, pelo... Enfim, isso não pode ficar assim. Isso não pode continuar essa bola de neve de atendimento ruim nesses postos de saúde. Não pode. E eu volto a dizer, os exames que chegam, a secretária, alguém... Tinha que ser secretária. Eu quero saber o seguinte, esses exames vão se entregar para quem? Ah, vai para fulano, para fulano, pegar e destruir para os postos de saúde. Eu quero saber se a ponte, se está chegando nos postos de saúde, se está chegando nos PSF. Porque eu murmuro que eles... Nem bem... Como eu não tenho provas, ainda, não tenho provas, ainda, então eu não posso denunciar, não posso levar ao Ministério Público. Essa é a verdade. Vamos girando aqui, põe na tela. Um outro destaque. Na tela do Fala Cidade. Olha, suspeito de trafo de drogas é preso pela PM. Aconteceu nesta segunda-feira. A polícia prendeu um suspeito de 31 anos pelo crime de trafo de drogas. Uma operação batida policial, a polícia militar deslocou até o bairro Betânia, onde informações davam conta de que indivíduos utilizavam aí lotes baldios para o tráfico e guarda de drogas. Durante buscas em lotes próximos foi localizada cerca de a quantidade de drogas e pinos vazios. Já na aderecia de um dos... Já na residência, melhor dizendo, residência de um dos indivíduos localizados, foram localizados vários pinos utilizados aí para acondicionar cocaína e também um colete balístico. Material apreendido, dois reais, seis mil e dois reais, dois reais, uma porção grande de cocaína, nove papelotes de cocaína, um papelote grande de cocaína, um tablete grande de maconha, seis bustos de maconha, vários pinos e também um colete balístico. Foi apreendido no bairro Betânia. Olha, eu vou com um assunto, um assunto em Cajuri. Há cerca de uns dez dias atrás, houve um... houve um... dez, não, quase quinze dias atrás, cerca de quase quinze dias atrás, houve um... um latrocínio, roubo seguido de morte, acontecendo na zona rural, na zona rural de Cajuri. Essa foto que você viu agora há pouquinho aqui do Fabrício, ele veio a falecer nesse latrocínio, levou um tiro, a vida dele custou sabe quanto? Trezentos reais. Estava ele, o Fabrício e o Josiel, Josiel, e ambos foram baleados, põe o Josiel na tela, põe o Josiel, ambos foram baleados, tá aí o Josiel, foram baleados, o Josiel conseguiu escapar e o Fabrício infelizmente veio a óbito, depois de nove dias ele veio a óbito. Esse fato, ele foi destaque na região, na região, e a gente traz para você agora, mais uma vez. Esse trabalhador foi baleado em um assalto e morreu dias depois. Fabrício Júnior da Costa, de trinta e quatro anos, faleceu nove dias depois de ser baleado por um bandido armado. ele e o outro funcionário foram levados, ou melhor, foram baleados durante um assalto em uma fazenda localizada na Capivara dos Gomes, zona rural de Cajuri. O roubo aconteceu por volta das onze horas da manhã do sábado do dia quatorze. Dia quatorze, dois homens armados chegaram na fazenda e renderam os funcionários. Os autores exigiram dinheiro das vítimas após atirar em um dos funcionários, depois de atirar em dois, em dois dos funcionários, os bandidos fugiram em uma motocicleta CG Corazul ano 2000, levando, sabe o quanto? Trezentos reais. As vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas ao hospital de Ervalha, sendo transferidas posteriormente para o hospital Santos Abel em Ubar. Ferimentos graves. Os suspeitos estão sendo procurados pela polícia. Fabrício era trabalhador e deixou dois filhos. Familiares e amigos pedem justiça. Justiça é só o que a família quer, justiça e que esses bandidos sejam encontrados. Eu recebi um áudio de um jornalista, tá, eu tenho um áudio aí? Eu tenho um áudio, recebi um áudio do jornalista, eu queria que colocasse esse áudio para que você de casa, você que está nos assistindo e acompanhe a sua gente. Olá, amigos da WebTV Minas, eu sou o Lies Costa, eu falo aqui de São Miguel do Anda. É Lies Costa. Então, amigos, eu compartilho com vocês, amigos internautas e todos os amigos aí da WebTV Minas, um caso que chocou a população de Cajuri, São Miguel do Anda e região. Dois jovens foram atingidos, né, com disparo de arma de fogo em uma tentativa de assalto em uma fazenda onde trabalham na localidade de Capivara dos Gomes, município de Cajuri, por volta de 11 horas da manhã do último sábado, 14. Dois homens chegaram em motocicleta armados, né, ordenando para que fossem para dentro da residência. Conforme notícias publicadas nas mídias locais e redes sociais, os criminosos exigiram que eles entregassem o dinheiro que seria usado para acerto dos funcionários. As vítimas disseram aos bandidos que não seriam, que não saberiam, né, de dinheiro algum, pois eram apenas funcionários e entregaram o único dinheiro que tinham, o valor de 300 reais. Nesse momento, um dos homens acionou o gatilho da arma e alvejou Fabrício Júnior da Costa, de 33 anos, na região cervical e o seu amigo Josiel, de 27 anos, no tórax. Os bandidos fugiram sentido ignorado. Fabrício e seu amigo foram socorridos e encaminhados para a ervalha e, posteriormente, transferidos para o Hospital Santa Isabel da cidade de Ubar. Fabrício, infelizmente, não resistiu ver a óbito nesta segunda-feira por volta das 11 horas da manhã. Será sepultado hoje em São Miguel do Anta por volta de 15 horas. No momento do sepultamento, acontecerá um ato pela paz, onde parentes e amigos estarão vestidos de branco, com balões e cartazes pedindo paz e justiça. O amigo de Fabrício continua em recuperação e está fora de risco. Fabrício, ele deixa mulher e um casal de filhos. A polícia investiga o caso. Os criminosos não foram encontrados até o presente momento. Então, infelizmente, esse é o meu triste relato. Eu que sou primo, segundo do Fabrício, o clima de tristeza na cidade. O clima de tristeza todos nós vivendo esse momento de violência extrema aqui na nossa região. Fabrício, homem de família, homem de bem, largando a esposa e dois filhos pequenos, infelizmente, devido a essa tentativa de assalto. Então, agradeço a vocês, amigos da Web TV Minas, pelo espaço e divulgar, infelizmente, essa atrocidade que aconteceu em nossa região no dia 14, no sábado, no último sábado. Muito obrigado a todos pelo espaço. Ok, Elias, eu quero dizer que o espaço está aberto, tá, para quantas vezes você quiser entrar conosco aqui, o espaço está aberto, tá, esperamos que esses bandidos sejam encontrados, sejam presos e punidos, tá, pela justiça e que o Josiel, Josiel, que está fora de perigo, possa se recuperar e dar uma entrevista para você e a gente poder bater um papo com ele também, tá certo? Parabéns pelo trabalho, tá, parabéns pelo trabalho, o colega aí, o LS Costa, tá bom, parabéns e conte sempre conosco, ok? Eu vou chamar o intervalo comercial e eu volto já. Até Rio de Janeiro perde o seu calor, fica triste até o carnaval de Salvador sem você, sem você, já lá 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 lá, você é uma beleza de qualquer lugar, já lá 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 lá, e quem me viu se inicia hoje não acreditaria, troquei o Paraguá nessa sabedoria, ainda não me chamei de bebê, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer, a autoescola do spiritually, para ensinar você a dirigir, primeira habilitação ou renovações, aulas práticas e teóricas, rua 15 novembro 318 Telefone 3532 9880 Ligue e conheça as nossas promoções. Bons motoristas passam pela Autoescola UBAR Vem até a UBAR Shop Na UBAR Shop você vai encontrar de tudo. E eu posso garantir. Procure João Paulo O preço é sempre especial. Vem pra cá Venha pra UBAR Shop você também O que você pensa para a sua vida? Isso é você quem escolhe Crest ABC Casa do Guri Projeto apoiado pelo Plano Santa Isabel Saúde Meu nome é Ana Vitória e eu quero ser veterinária porque eu gosto dos animais. Eu me chamo Kevin, eu quero que tenha o restaurante Meu nome é Daniel e eu quero ser masturbole Mas para a sua saúde você tem Santa Isabel Saúde Plano de Saúde Santa Isabel Se você quer segurança em primeiro lugar Transporte a Camilo dos Santos Acompanhando sua carga Pela internet e por rastreador Via satélite Seguro total da carga Frota própria Entrega-se em 24 horas Transporte a Camilo dos Santos Rua Antônio Carlos Caiafa 95 Primavera 3539-2299 Aquaparque Serra Verde O Clube da Família Convido a você associada para um baile em homenagem às mães Dia 11 de maio Baile do Dia das Mães com a banda Plataforma Às 10 da noite Adquira já seu convite na Secretaria do Clube Informações Ligue 3531-6050 Aquaparque Serra Verde O Clube da Família E dia 11 Vamos nos encontrar no baile em homenagem às mães Baile com a banda Plataforma Você está convidado Um show romântico Roupa Nova Um show inesquecível Roupa Nova 26 de maio em Ubar no Galpão do Horto Adquira já seu convite Informações 32-3551-2041 Roupa Nova em Ubar Apoio Web TV Minas Um jeito novo de ver TV A gente estava agora observando aqui na tela na tela aqui do nosso monitor as pessoas que estão comentando sobre o programa de hoje ou seja tudo que nós estamos dizendo aqui é o sentimento de uma população o sentimento de uma população que não é assistida o sentimento de uma população que não tem o mínimo de atendimento carinhoso minha gente quem chega no posto de saúde quem chega no hospital só vai porque precisa só vai porque não tem um outro recurso se tivesse tentado ajeitar em casa porque a gente sabe que a questão da saúde não é não é só em Ubar não é na região é o Brasil todo a saúde está num caos está na UTI a saúde eu digo porque é é é Ubar eu posso dizer que está ruim mas está ainda muito melhor do que em muitos lugares posso dizer isso Rio de Janeiro por exemplo Rio de Janeiro terrível atendimento não tem é quebrado o estado existe outros outros cidades no estado de Minas também como causa saúde cidadezinhas pequenas que estão conseguindo aqui a nossa comarca nós temos aí casos da comarca é o caso de São Geraldo de Rodeiro de Guidoval e tal temos cidades aí né em que a saúde de Vinésia a saúde está funcionando super bem as cidades pequenininhas agora existem aqui na Ubar nossa região 19 municípios que compõem o Sim Saúde você já ouviu falar no Sim Saúde o Sim Saúde fica lá na Colônia Padre Damião é um consórcio de saúde envolvendo 19 municípios o Ubar ou seja é rateado todos os meses para várias várias cidades né o Ubar paga-se uma quantia né de acordo com a população com os exames mas deveria ser mais utilizado deveria pagar mais e colocar mais gente para ser atendida pelo Sim Saúde deveria deveria sim ah quanto que a prefeitura investe por mês lá no Sim Saúde é 20 mil é 30 mil é 50 mil não sei quanto que é não sei quanto que é não é barato acho que é mais de 20 mil reais acho eu gostaria que o seu Roberto seu Roberto que é o diretor do Sim Saúde depois entrasse em contato com a gente quanto me mandasse uma planilha quanto que as cidades pagam mensais para o Sim Saúde esse consórcio tá me parece que cada mês é um valor porque tem mais tem mês que tem mais atendimento mês de atendimento ele teve aqui a ocasião que é dois anos atrás e falou sobre isso um ano e meio atrás essas cidades deveriam investir mais a prefeitura de Ubar investir mais também nesses atendimentos aí no Sim Saúde porque funciona 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 bem para que minimizasse um bocadinho esse sofrimento deveria também volto a dizer ter um atendimento decente nesse posto de saúde treinamento para esse pessoal esse pessoal que trabalha nos postos de saúde trabalhar feliz ir para o posto de saúde não como obrigação mas com prazer que não tem coisa pior do que você ir para um lugar imagina eu por exemplo que apresento TV todos os dias já há mais de três anos que faço rádio todos os dias há mais de trinta anos estou há trinta e quatro anos no ar trinta e quatro anos no ar e há mais de trinta anos na rádio educadora estou há trinta e dois anos na rádio educadora de Ubar apresentando o programa agora há pouquinho daqui a pouquinho entro no ar toda a tarde imagina se eu com problema vou comunicar com quem está do outro lado e chegar-se aqui emburrado alô o que que é qual foi você quer pedir música viesse emburrado ou viesse aqui para frente da televisão o que que é não gostou não muda de canal imagina se eu fizesse isso eu não estaria no ar eu não teria a credibilidade que nós temos hoje nós não teríamos aí o tamanho de seguidores que nós temos hoje então não tem coisa melhor do que a pessoa ir para o seu local de serviço feliz tem que ver se esse pessoal está sendo feliz também com seus patrões se o chefe imediato se a secretária ao chegar chega como vai fulano chamar pelo nome como vai Patrícia como vai Fernando como vai Lu como vai tudo bem bom dia bom dia pessoal bom dia bom dia tudo bem oi bom dia chega sorrindo mas não já chega 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 com o mariz em pé tem gente que é assim ó nem olha para a cara do funcionário o cara fica a pau da vida peraí uai né se não uai todo mundo quer carinho quer respeito quer consideração quer ajudar quer fazer o bem mas quer ser né quer ser tratado bem também isso acontece isso acontece fica a pergunta então atendimento é fundamental mas tem que saber se o funcionário está sendo também bem atendido bem assistido você está indo feliz para o serviço o que está vendo né essa é a verdade essa é a verdade agora o que não pode é descarregar isso em cima de quem precisa de ajuda quem procura um posto de saúde precisa ser atendido gente prefeito vice-prefeito estão me perguntando aqui por que você só fala do prefeito me perguntaram isso ontem por que você só fala do Edson não fala do Vinícius está aí ô Vinícius o vice-prefeito o senhor também agora vamos dar um jeito uai vamos dar um jeito não é Edson mais Vinícius não é Edson mais Vinícius a campanha não foi essa Edson mais Vinícius então ô vice-prefeito fica também para o senhor também uai para que possa visitar esse esporte de saúde se é que não faz se já faz parabéns vai visitar todos os dias saber como é que está esse pessoal como é que está o pessoal da fila como é que está os exames estão chegando estão sendo entregues para o pessoal ó você tem trem errado no meio não vai dar tempo né eu estou em cima da hora não vai dar tempo estou com duas coisas importantes aqui uma é a palestra que o terceiro dia ou melhor o segundo dia de palestra do delegado Rafael ele está de licença está aí ele tirou umas férias dez dias de férias ele tem esse direito e resolveu percorrer a cidade poder levar a sua palestra com relação a drogas drogas legal é não usar ele esteve nessa noite passada nessa tarde passada tarde noite em Divinésia a gente melhor esteve em São Geraldo depois esteve em Monte Celeste que é um distrito de São Geraldo e esteve em Divinésia aí nós tivemos com ele em Divinésia uma transmissão ao vivo que nós fizemos lá a palestra começou por volta das 18h30 foi cerca de uma hora de palestra e muito boa uma palestra que não é cansativa uma palestra muito humorada onde ele explicou muito 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 com relação aí aos jovens para que eles fiquem longe das drogas põe só um trechinho no ar põe um trechinho no ar para a gente ler pode deixar rodar as atividades curriculares cada vez necessita de mais dinheiro começam a desaparecer objetos de valor em casa até mesmo o dinheiro fica mais descuidado com a higiene pessoal muda o vocabulário tem atitudes de culpa e recuperação agride os pais chora se tranca no banheiro no quarto passa a noite fora de casa tá então os pais ficaram atentos aí tá aí o doutor Rafael delegado da terceira de IAC terceira da zona norte juiz de fora que nesta quarta-feira está em Visconde Rio Branco agora na parte da manhã e vai estar indo à tarde para senador Firmino levar essa mesma palestra drogas legal é ficar né droga legal é não usar então parabéns doutor Rafael parabéns delegado Rafael nós temos aí alguns depoimentos nós entrevistamos a primeira-dama do município de Vinesia a diretora da escola professor Bioquino lá de Vinesia né o sargento Amaro mas não vai dar tempo para hoje o Cadu Fontan também tem uma reportagem uma operação da 136 companhia de São João Nepomuceno ele está com 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 comandante eu tenho quantos minutos aí não tem vamos deixar para amanhã eu vou abrir amanhã o programa de amanhã próximo programa abrir com essa reportagem do meu amigo Cadu Fontana Cadu me perdoa não vai dar tempo eu estou estourado no tempo aqui tá bom estou estourado mas eu a gente vamos começar essa reportagem sua da 136 companhia de São João do Bom Muzinho eu vou abrir o programa com ela tá bom amigo combinado minha gente a você de casa nosso muito obrigado pela grande audiência fica mais uma vez aqui o convite para o doutor Bruno Coelho para a Milene Amorim para os envolvidos desse vídeo que está aí circulando na rede social já ultrapassou mais de 20 mil visualizações colocado ontem o desconforto as pessoas que estão insatisfeitas com esse atendimento médicos saúde da cidade de Ubar e eu quero dizer a vocês eu quero dizer que nós estamos juntos tá certo somos uma empresa de TV pela internet totalmente independente e imparcial não somos aqui oposição a quem quer que seja nós somos a favor da população população que precisa ser respeitada em todos os sentidos e e contra isso eu não vou abrir mão não vou abrir mão sei que serei perseguido terei pessoas que começam a olhar com maus olhos para mim isso não me interessa não dependo de nenhum deles graças a Deus e volto a dizer estou aqui para servir servir a essa população que confia no nosso trabalho muito obrigado um grande abraço e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto